Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe pro recifis ética Como não Se é separação De onde é o trovão De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar